Vamos falar da eleição municipal aqui em São Paulo, de um personagem da eleição municipal de São Paulo, que é o Pablo Marçal, e está enfrentando uma investigação policial sobre o caso de uma comitiva que ele levou, uma expedição que ele fez com turistas até o Pico dos Marins aqui em São Paulo. Veja só, a Polícia Civil de São Paulo pediu mais 90 dias para investigar Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, por tentativa de homicídio privilegiado. Esse inquérito apura a responsabilidade de Marçal por liderar um grupo de 32 pessoas em uma escalada que foi feita sem equipamentos e durante um vendaval no Pico dos Marins, em janeiro de 2022. Pois é, consta aí, da forma como é divulgado, a coisa ganha uma proporção muito maior, tentativa de homicídio é algo muito forte, e o próprio Marçal falou sobre isso essa semana, em uma das sabatinas das quais ele participou, não lembro se foi na Dual ou da Jovem Pan, que ele deu entrevistas, e pintou e bordou em cima dos entrevistadores, inclusive, com respostas muito contundentes. Ele falou desse caso, ele foi perguntado e ele falou, usando esse termo mesmo que eu vou reproduzir, ele falou, foi uma cagada, uma cagada gigantesca, ele levou lá um grupo de turistas, as condições meteorológicas não eram boas, os bombeiros tiveram que resgatar, ele agradeceu muito aos bombeiros que fizeram o resgate, mas falou, é, foi uma cagada mesmo, e agora estou respondendo por isso. Mas da forma como isso é divulgado, né, e nesse momento em que só a manchete já fala por si, né, e isso ocorre com uma velocidade muito grande, dá uma proporção ao caso que ele não tem, né? Sem dúvida, e no caso do Wall ali, ele atropelou, né, as mocinhas não viram ou não notaram a placa. Veja, ele falou, né, quem não quer risco fica em casa vendo stories, né, Eu acredito na liberdade com a responsabilidade. Eu tenho dúvidas, né, o caso Jim Jones, por exemplo, o mais conhecido historicamente, né, levou 900 pessoas quase lá para o meio da floresta e todo mundo tomou veneno de cicuta e morreu, crianças inclusive, é um homicídio, claro. Agora, o sujeito acreditar no Oxo, no Jim Jones, tem gente que acredita no Lula, porra. Então, assim, eu sou um cara que acredito na liberdade, inclusive dos nécios defenderem estultices e acreditarem em busteiros, picaretas, é do jogo. Você vai querer o quê? Regular agora e o Estado vai proteger a gente dos picaretas? Porra, o Estado dominado pelas maiores picaretas do planeta? Pela quadrilha petista? Então, não, né? Eu estou falando isso porque mesmo aquele que acha que o Marçal é um coach embusteiro, é o pior ser humano que existe, cada um é livre para julgar, eu não tenho muita opinião formada, mas não me convence muito a guinada à direita do Marçal, né? Mas, não obstante, vai quem quer na aventura do coach e deu errado e tudo mais. Então, eu acredito em responsabilidade dos indivíduos adultos. Dito isso, é evidente que a manchete, o timing, a polícia, tudo isso serve a um propósito. Veja, os empresários bolsonaristas que eram assim chamados pela grande imprensa, não vemos um empresário chamado de empresário petista. Um! Não tem Luísa Trajano capaz de receber o rótulo empresária petista na mídia. Mas empresário bolsonarista era apenas o cara que falava, estou achando o governo razoável, tá bom, pronto, empresário bolsonarista. Não tem um que sobrou aí para contar a história. Estão todos submersos, todos entenderam o recado. Todos estão com medo e com razão, o sistema persegue. Existe um acordo colocado na mesa desse tipo de país como o Brasil que é muito evidente. O sistema te protege se você for um dos nossos e assinar o pacto com o diabo e sacrificar a consciência ou vai ser perseguido e, quiçá, destruído se ousar bater de frente com a gente. É muito claro isso. Alguns tentaram bater de frente. Encontraram pela frente um troço bem poderoso. Uma máquina de triturar reputações e, quando não consegue, ir atrás mesmo. Perseguiram, perseguiram muitos empresários. Eu conheço vários. Conheço um que me falou, Rodrigo, passou o aniversário do presidente Bolsonaro, eu não mandei nem mensagem de parabéns. Os caras submergiram, sumiram do mapa. Estão com medo. Porra, a Polícia Federal mandou a gente na casa ou na empresa de sete empresários grandes por emoji em grupo de WhatsApp, que eu participava do grupo. Qual é o recado que isso transmite? Então, o Pablo Massal está querendo se cacifar politicamente para peitar esse troço. É óbvio que ele vai ser alvo. O Nego Di, eu não sabia nem quem era até ontem, não sei se ele é uma pessoa idônea ou não, eu sei que ele está na lista já dos perseguidos. O imitador de focas, não. O imitador de focas está na lista dos protegidos. Protegidos. Começa a surgir coisa ruim dele, a Globo vai lá e faz uma entrevista dele bancando a vítima. Então, o Braum, o jogo é muito sujo. O jogo é muito sujo. O cara para vir para esse lado daqui, da consciência limpa, que respeita autoridades maiores do que o Estado, o cara tem que saber, tem que ter casca grossa e saber o que está enfrentando. Eu estou pouco me lixando para esse sistema. Eu mando os militantes da Globo News plantar batata. Eu quero que o Poder Judiciário vá para o raio que o parta, porque é um bando de militante ali que aparelhou o Poder Judiciário e não merece a toga que veste ou a caneta de juiz que tem. Polícia Federal tem uma ala hoje que eu trato como gestapo, tupiniquim, é coisa de capanga. Estou apenas cumprindo ordens, Rodrigo, não seja tão duro. Vai plantar batata junto com a turma de Nuremberg, que também estava cumprindo ordem. São capangas. Quem cumpre ordem é capanga. Não são policiais federais, mas porque estão atrás de gente que não fez nada, mas que o chefinho mandou, porque quer intimidar, quer calar. Isso é coisa de republiqueta, coisa de ditadura. Então tem que tocar real. Tem que tocar real. Pablo Massal, goste ou odeie, eu tenho minhas inúmeras reservas, inúmeras, não me convence, mas ele está sendo perseguido porque resolveu mexer no Vespino. Que doideira, né? A política virou o caso de polícia? Ou a polícia é que resolveu tomar conta da política? Coincidência estranha nessa temporada eleitoral 2024, você tem o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Massal, sendo investigado pela polícia? Você tem o pré-candidato Ramagem sendo investigado pela polícia? Ele que é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, em outros estados, situações semelhantes acontecendo, tentativa de se assassinar a reputação do candidato, tornar inelegível quem pode e tem a capacidade de se eleger, ou então simplesmente desmoralizar, dizer olha, esse aí é um criminoso. Então, você já sabe, você não pode votar no criminoso. A ideia é essa. Então, vejam, que doideira, que momento horroroso a gente está vivendo no Brasil de desrespeito completo ao Estado de Direito. Eleição, eleição tem que ser uma coisa absolutamente livre. O debate eleitoral não pode ser impedido de nenhuma maneira. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente o contrário. Como eu falei aqui no começo, a gente está tendo muita grana turbinando uma autoridade eleitoral, administrativa eleitoral, que está cumprindo o papel de cerceadora da liberdade de expressão. Quando você cerceia a liberdade de expressão na eleição, sabe o que você está fazendo? Você está promovendo uma tirania, uma ditadura. Você está promovendo o contrário, a negação completa, a corrupção total do processo eleitoral que precisa de liberdade do debate. E quando você tem o sistema jogando para assassinar a reputação dos candidatos, aí fica clara qual é a jogada do sistema de poder no Brasil. Perpetuar a esquerda e proteger os seus aliados. É isso. Esse é o joguinho da juristocracia. Perdão conveniente para os amigos e pancada, assassinato, destruição, rigor seletivo para os inimigos.